E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informação do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Galera, quero trazer um giro de notícias aí para vocês do final de semana do nosso Tricolor que entrou em campo aí, galera, nas categorias de base e também com decisões sobre o comando do São Paulo em 2019. E neste sábado, galera, o Sub-15 do São Paulo entrou em campo na segunda partida da final do Campeonato Paulista da categoria. O Tricolor venceu o Palmeiras por 2x1 sendo campeão estadual, com isso os garotos de cotia se tornaram os maiores campeões da competição com 15 títulos. O desempenho também do Sub-15 em 2018 e teve 32 jogos, com 26 vitórias, 5 empates e apenas em uma derrota. O time também conseguiu marcar 117 gols e sofreu apenas 26. Então parabéns aí para o Sub-15 do São Paulo que conquistou mais esse título aí, né galera, para a base do nosso Tricolor. E já o Sub-17, né galera, também entrou em campo e precisando converter os resultados do Palmeiras no primeiro duelo. O time batalhou, mas não conseguiu o resultado e foi derrotado mais uma vez, ficando com o vice-campeonato Paulista 2017. Mas os garotos de cotia também tiveram uma excelente temporada, com 23 vitórias, 6 empates e apenas em 3 derrotas, conseguindo marcar também 115 gols e sofrendo 22. Na temporada 2018, a equipe também levantou a taça da Fancupia em janeiro de 2018 e a Jota Liga Cup, né galera, disputada em setembro aí no Japão. Então parabéns aí para o Sub-17 que, apesar de perder o Campeonato Paulista, conseguiu outros dois títulos aí, né galera, internacionais para a base do nosso Tricolor. E pela Supercopa Sub-20, né galera, o São Paulo saiu em vantagem na primeira partida disputada no Morumbi. Os garotos de cotia também venceram a partida aí por 4x3, depois de abrir uma excelente vantagem, vencendo o duelo por 4x1, deixando os palmeirenses reagir, marcando mais dois gols na casa, né galera, do adversário aí o São Paulo terá vantagem do empate. Vale lembrar que o vencedor também garante uma vaga na Libertadores 2019. O São Paulo venceu a Copa do Brasil, já os palmeirenses venceram aí, né galera, o Brasileirão, e disputa aí a vaga da Libertadores e o título aí da Supercopa Sub-20, né galera, de 2018. Já o time Sub-23 do São Paulo, né galera, no caso os aspirantes, aí venceu o Internacional no Morumbi, sendo o campeão brasileiro em 2018. Os garotos de cotia fizeram uma excelente temporada aí, com 14 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. A competição aí também trouxe à tona vários jogadores que não têm espaço e na base do nosso tricolor, por ter mais de 20 anos. E também sem espaço e no elenco profissional, sendo emprestados e retornando aí ao nosso tricolor. Como o próprio Pedro Bortoluzzi, esquecido e emprestado, o atacante ganhou espaço e também atuou já com o André Jardim no time profissional nessa reta final da competição. Assim como o Lucas Perna, titular em oito partidas aí do time de aspirantes, o arquira ainda não estreou no profissional do São Paulo, mas vem confiante para 2019, já que Jardim também prometeu uma oportunidade para o jogador na próxima temporada. Entre outros jogadores, né galera, esquecida e também pelo próprio clube sendo emprestado e para as outras categorias. Esse é o primeiro título também conquistado aí na competição pelo time de aspirantes do São Paulo. E depois da conquista aí do time de aspirantes do São Paulo, o Leco voltou a afirmar que André Jardim será o novo treinador do São Paulo em 2019. Nos últimos dias surgiram várias especulações para 2019, com Mabel Braga e Kuk como possíveis treinadores aí na próxima temporada. Mas os dirigentes aí também do nosso tricolor entendem que André Jardim é a primeira opção e será efetivada aí na equipe do nosso tricolor. Na base, o treinador ganhou mais de 18 títulos em três anos, né galera, comandando o time do São Paulo. Nessa reta final aí da competição estadual, a missão de André Jardim é classificar o time na fase de grupo da Libertadores. Com essa decisão, o São Paulo pode também continuar na fila de títulos ou mostrar bons resultados em 2019. Mas muitos torcedores também que vinham pedindo a contratação do treinador como profissional aí no time do São Paulo. Entende, né galera, que André Jardim também não está preparado aí para ser o novo treinador da equipe em 2019. Depois de perder para o Vasco, atuando muito mal com a equipe do São Paulo. Na minha visão, né galera, com André Jardim no time do São Paulo em 2019, podemos ter poucas contratações e muitos jogadores da base no elenco profissional. É só saber também se o jogador, no caso o treinador, desculpa, terá o apoio aí da diretoria do São Paulo, será mais um peão em um jogo de xadrez na temporada em 2019. Sendo usado aí pela diretoria com venda de jogadores e da base se destacando no elenco profissional do São Paulo. E o torcedor fica mais um ano aí na fila de títulos que já duram mais de seis anos. Bom galera, espero que vocês tenham gostado das informações, se você gostou deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreve no nosso canal que sempre temos notícia do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!